Já me abre imagens da próxima história do canhão de audiência. A história que eu conto agora é a história do japonês. Aliás, é a história do João. João da nota falsa, Ferraz. Isso, segura essa imagem. O João, ele tirou a noite pra beber todas. Ele tirou a noite pra aprontar em Jaciara. Deixa a imagem do dinheiro aqui, meu filho. Vocês não estão ouvindo o que eu tô falando, não, cacete? Deixa a imagem do dinheiro aqui. O João, ele tirou a noite pra beber, pra aprontar. O cara foi em um restaurante, o cara foi em um bar, o cara foi em todo lugar, rapaz. Comeu, bebeu, aprontou. Mas na hora de pagar, o João puxou do bolso um malote de notas falsas e tentou aplicar no restaurante. Falou, não, o dinheiro é de verdade. Pode aceitar que é rochedo. Pode pegar o dinheiro, meu amigo. Isso lá em Jaciara. Não deu outra. Levaram o João da nota falsa direto pra delegacia. A reportagem acaba de ficar pronta. Sem demora, põe no ar no canhão de audiência. E olha só essa história que aconteceu na cidade de Jaciara. O indivíduo, o suspeito com as iniciais JS, mas pra todos os efeitos a gente vai chamar ele de João da nota falsa. Acontece que o João da nota falsa chegou em um bar ali em Jaciara, comeu, bebeu, ficou à vontade. Comeu vários espetinhos, tomou uma cervejinha. Na hora de pagar, o João da nota falsa tentou pagar com uma nota de 20 reais falsa. O dono do bar percebeu que a nota era falsa, entrou em contato com a polícia militar. No momento em que a polícia militar deslocava para o local, o João atravessou a rua, foi no outro bar e lá, mais uma vez, comeu, bebeu, se sentiu à vontade. E de novo, o João da nota falsa tentou pagar o que ele consumiu ali no estabelecimento com notas falsas. A polícia militar então chegou no local, o dono do primeiro bar mostrou a nota e indicou, falou, ó, o João da nota falsa está ali, ó, ele já está lá no outro bar. Quando a polícia foi em direção a ele, ele percebeu que seria abordado, levantou e, ó, jogou a nota do outro lado do muro. Porém, pelo menos três notas teriam ficado no bolso do João. Eis que foi abordado. Os policiais perceberam então, verificaram, realmente, a nota era falsa. Foram lá do outro lado do muro, onde ele teria jogado, encontraram mais notas falsas, tudo nota de 20 reais. Aí, o dono do segundo bar falou, opa, peraí, o João da nota falsa, ele acabou de me dar uma nota, deixa eu ver aqui também. Foi olhar a nota que ele tinha recebido, também uma nota de 20 reais falsa. Diante disso, rapaz, caiu a casa aí do João, ele foi conduzido, vai ter que se explicar por que ele estava com todo esse dinheiro falso. E os donos, né, o dono do primeiro e do segundo bar, acabaram ficando aí no prejuízo e o João fez esse estardalhaço todo lá na cidade de Jaciara. Meu amigo do céu, o cara é folgado, hein? Não, pensa comigo no seguinte, o camarada vai a um bar. Chegando lá no bar, o cara falou, qual o melhor uísque da casa? O cara falou, não, o melhor uísque da casa, senhor? É o uísque de 18 anos e tal, quanto custa a garrafa? Mil e tarará, traga uma garrafa. Qual o melhor vinho da casa? É o vinho tal, o vinho também. Comida, petisco, e chamou as meninas, foi todo mundo pra mesa. E aí o bacana começou a aprontar, começou a beber. Mas na hora de pagar, olha o que o cara de pau tentou dar pros garçons ali. Pode abrir na tela cheia, mostra pra quem vai chegando na audiência do programa Olho Vivo na Cidade. O cara tentou pagar com uma cédula falsa. O cara tentou pagar com uma nota falsa. Tentou dar um de bacana e aí foi pra cadeia. Quer dizer, foi pra cadeia momentaneamente. Por quê? Porque as leis são muito brandas. O cara vai pra delegacia e aí é o chamado desacordo comercial. Se o delegado entender que tem indícios suficientes pra autuar o cara em flagrante, ele vai ficar seguro. Só que dificilmente o cara fica preso por isso. Acaba abrindo um espaço maior pra golpistas safados tentarem aplicar golpes. Por outro lado, ele não apenas tentou aplicar o golpe, ele tentou pagar com cédulas falsas. E aí é onde a Polícia Federal entra. Porque nota falsa, dinheiro falso aqui no país é crime, meu querido. E é crime federal. E é por isso que a Polícia Federal tem que trabalhar lado a lado ali com o pessoal da PM, com o pessoal da Civil. Nesses casos, pra serem rápidos e pra autuarem, pra que isso não volte a acontecer. É claro que na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Mas as autor сразу também colocaram a色 inicial, essas rápidas Thanks! E aí, eu escrevo aqui por boa hora lá. Obrigado.